O homicídio aconteceu no fim da tarde desta terça-feira, aqui no bairro São Carlos, em Governador Valadares. Essa aqui é a Avenida Minas Gerais, próxima ao Instituto Federal, avenida que dá acesso à BR-116. A vítima do homicídio é o Marco Aurélio Alves Nunes, de 52 anos. Ele foi morto a tiros. A polícia recebeu informações de que um veículo, ponto, teria passado aqui no local, uma pessoa teria atirado no Marco Aurélio e o carro fugiu, sentido a BR-116. De acordo com a polícia, Marco Aurélio tinha algumas passagens, entre elas por tráfico de drogas. E ele havia saído do sistema prisional recentemente e estava usando uma tornozeleira eletrônica. A família informou que ele havia começado a trabalhar recentemente em uma madeireira bem próxima aqui do local. Devido à dificuldade do local, não tem câmeras próximas, isso dificulta um pouco o nosso trabalho. Mas nós estamos atrás das informações que se tem, que chegaram poucas no Copom, para tentar localizar e prender o autor. A gente conseguiu levantar pelas informações dele, o pessoal conhece essa vítima, o Marco Aurélio. Ele tem algumas passagens pela polícia, envolvimento com drogas, porte legal de arma de fogo, tem uma ficha com vários registros. Inclusive, ele está usando uma tornozeleira eletrônica, é isso? Isso. Percebi que ele tem uma tornozeleira eletrônica, está sendo acompanhado. E aí a gente vai tentar identificar esse autor para ver se tem alguma ligação com os crimes que ele já cometeu.